O PSD admite, por fim, há o corte salarial de 5% no salário dos políticos. O LIVRE e a Iniciativa Liberal preferem a proposta do PS, que aplica o fim do corte salarial a mandatos futuros e não aos políticos já eleitos. O PSD quer eliminar o corte de 5% dos salários imposto pela Troika há 14 anos. A proposta vai ser discutida na votação da especialidade do Orçamento do Estado desta sexta-feira. No entanto, há duas propostas em cima da mesa, uma do PSD com o CDS e outra do PS, ambas com o mesmo objetivo, mas com um calendário diferente. O PSD insiste em aplicar a medida com efeitos imediatos, mas o PS propõe que o corte seja apenas aplicado a futuros eleitos. Segundo o público, o líder parlamentar do PSD afirma que os sociais-democratas estão disponíveis para consensualizar a medida com os restantes grupos parlamentares. No entanto, também mostrou-se disponível para acompanhar o PS no salário dos políticos em futuros mandatos. Partidos como o Chega e o PAN vão votar contra ambas as propostas, mas a Iniciativa Liberal e o LIVRE concordaram que a medida deve avançar para futuros mandatos. Isto significa que o PSD e o PS precisam um do outro para conseguirem aprovar a medida. A proposta do PS indica que a revogação dos artigos que fixam os cortes só tem efeito para mandatos que se inicia em data posterior à da entrada em vigor da presente lei a partir do dia 1 de janeiro de 2025. De acordo com o Jornal Público, os primeiros a beneficiar da medida poderão ser os madeirenses. Ambas as propostas foram elogiadas pela Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que assinalou que o fim deste corte repõe o respeito pela função dos autarcas.